Olá, estou aqui na Glishow 2024, no estande da Case. A gente vai conhecer aqui o maior trator que está já no mercado, né? No ano vai ser lançamento. Eu estou com o Eduardo Penho, diretor de marketing. Tudo bem, Eduardo? Bom dia! Estamos aqui hoje apresentando a linha Steiger, já consagrada já no Brasil. Já tem muitos anos, é um trator de altíssima potência. Ele começa em 425 cavalos e vai até 645. Esse é o maior, é o mais potente da linha, né? E já está há muitos anos vendendo no Brasil. E agora ele vem com algumas modificações. Então tem um novo sistema de escapamento que proporciona melhor visibilidade na cabine. Nós fizemos várias alterações internas também para proporcionar maior ergonomia e conforto para o operador trabalhar no Steiger. Vamos dar uma coisa nesse engenheiro aqui. Bom, ele é pneu. Sim, esse é um trator de pneus duplado, também voltado à agricultura de larga escala. E a maior parte das vendas desse trator está na região do Mato Grosso, Bahia, Goiás, onde é na produção de grãos. Olha aqui. Alta tecnologia. Alta tecnologia. Além de força, robustez e muita potência, é um trator também conectado de fábrica e ele é ligado ao EFS Connect, a nossa plataforma que faz o monitoramento de frota e também gestão agronômica. Esse trator envia e recebe informações em tempo real. Ótimo. Olha lá a cabine dele. Estava vendo ali o conforto, o pessoal ali sentando ali. Sim, as modificações que a gente trouxe agora, principalmente nessa nova linha do Steiger, é o primeiro trator da nova linha agora chegando ao Brasil, esse de 645 cavalos. Estão muito voltadas ao conforto do operador na cabine. Então, novas luzes de LED para proporcionar melhor visibilidade em trabalhos noturnos e também sistema de som modificado, várias modificações na cabine para proporcionar muito mais conforto para o operador, que vai resultar depois em mais produtividade também. Com certeza. Bom, ele traciona máquinas até com quantas linhas? Isso, aqui também para abertura diária, plantadeiras bem grandes, acima de 61 linhas, um sistema de hidráulico que também foi relançado agora com essa nova linha de tratores. Certo. Bom, quer dizer que pode produzir, podemos ter safras aí, recordes que vocês têm equipamento para isso? Sem dúvida, esse trator substitui até três tratores de média potência, né? Então é muito mais produtividade com um único trator. Então tá ótimo, quem não conhece dá uma visitadinha aqui na... Menos visitar aqui na Green Show para apresentar todas essas novidades. Quatro, Trax Tiger e muito mais. Tá certo, muito obrigada. Obrigado. Obrigado.